A música nas escolas não faz parte da hora do recreio. O ensino musical é obrigatório na educação básica do Brasil, desde 2012, conforme prevê a lei nº 11.769, sancionada em agosto de 2008 pelo então presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. A principal forma da linguagem da música estar presente no currículo da escola é por meio da aula de arte. Por exemplo, tem escolas que têm um projeto que une a música ao inglês. Então é um projeto que une duas disciplinas. A aula de arte já existia antes da lei. Então esse processo é só de melhora, de expansão, de atingir mais crianças, mais professores e mais escolas. Segundo a pesquisadora e educadora musical Sônia Albano de Lima, o ensino da música melhora o aproveitamento escolar, além de nutrir experiências relevantes para a formação dos alunos. Para desenvolver a concentração, a atenção, ela desenvolve a sensibilidade, porque ela lida com conceitos abstratos e ela não precisa ser verbalizada. Então a criança, quando ela entra em contato com a música, ela deixa extravasar as suas emoções. A música também é uma linguagem que contempla noções de matemática, noções da retórica. Então esse desenvolvimento faz com que a criança tenha mais acertabilidade nos outros conhecimentos que ela vai adquirir na escola. Várias atividades musicais estão ligadas a outras disciplinas, como no Céu Heliópolis, em São Paulo, que desenvolve um trabalho em conjunto a um projeto voluntário e oferece ritmo nos estudos de inglês. Todas as aulas têm pelo menos um músico e o professor que conduz. Aberta à comunidade local é o espaço comunitário e extracurricular. Nós criamos um roteiro de músicas chamada Ciranda do Inglês e nós pegamos, de preferência, público que não tem contato com a língua inglesa e fazemos uma introdução, uma aproximação da língua inglesa através da música. Eu gosto porque tem música misturada com aprendizado, aí fica mais interessante, memoriza mais rápido. Já na Escola Municipal de São Paulo, a música é pincelada em projetos paralelos. O objetivo é desenvolver a musicalização. Durante as aulas, os alunos aprendem a tocar instrumentos como flauta doce, contralto, baixo, guitarra e bateria. O projeto Musicando é um projeto de música que nós elaboramos aqui na escola, na EMEF Professor Mário Schember, onde a gente desenvolve práticas de canto, práticas de conjunto, de instrumentos para os nossos alunos. A gente aprende a falar melhor, a se comunicar melhor com as pessoas, a gente aprende outros estilos de música, porque geralmente a gente não é muito acostumado a ouvir esse tipo de música que a gente toca, a gente conhece outras músicas, outras bandas, a gente aprende várias coisas com a música, bastante coisa. Então a gente percebe o quanto eles passam a ter um outro olhar, um olhar diferenciado para essas questões da vida, da música, as próprias famílias comentam. Então, na verdade, acho que esse é o propósito, que a música realmente os transforme. O artigo que determina que o conteúdo musical deveria ser ministrado por um professor com formação específica na área foi vetado. Para a cantora, pesquisadora e professora Magali Pena, a lei ainda é pouco esclarecida. Olha, a lei em si, ela já traz dificuldade na interpretação do seu texto, do próprio texto, porque ela coloca a obrigatoriedade do ensino, do conteúdo de música, não é disciplina. Não sendo disciplina, não se pode contratar um professor. Então, a questão, além dessa de ser uma disciplina, fica quem vai ensinar. Inclusive, a lei não deixa claro se é um professor. Qualquer pessoa pode dar aula. E outra coisa que a gente também precisava prestar atenção no ensino de música, geralmente ele é voltado para formar o virtuose, o cara que toca bem. Não é função da escola formar virtuose em nenhuma área. É dar noção de matemática, de português, de inglês, de música, de geografia, noções básicas, fundamentais, para que ele escolha o que ele vai fazer. O cenário nas escolas públicas ainda não está, o ensino musical ainda não está solidificado. Nós temos a resolução 17, 861, 2008, depois ela teve um prazo para entrar, e muitas escolas ainda não contemplam o ensino musical. Ou se contemplam, contemplam de uma forma como era antigamente. Eles fazem atividades musicais, em festas, mas não é o ensino da linguagem musical. As aulas de artes contemplam as linguagens artísticas, como as artes visuais, o teatro, a dança e música. Mas para alguns alunos, como Leonardo de Souza, a música se tornou uma paixão, e pode ser até uma futura profissão. Antes de eu entrar para o projeto, eu já tinha aprendido um pouco de tocar bateria. Depois que eu entrei, eu fui aperçoando mais na bateria, com os outros instrumentos de percussão, tudo. Aí agora eu estou, assim, tocando tudo. Aprendendo fazer uma faculdade de música e tocar em uma banda bateria. Música 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 Música